Nós estamos de olho em todos os acontecimentos das Olimpíadas em Londres. E aqui nós estamos de olho nos nossos pequenos atletas. No projeto Forças do Esporte, depois das aulas, é hora de praticar uma atividade física que pode ir muito além da brincadeira e ajudar a formar novos campeões. E quem sabe um deles sai daqui de Brasília, onde muitas crianças estão aprendendo a velejar. É o que mostra a reportagem de Patrícia Escarpim. Nestas águas, o vento sopra em direção às oportunidades. Os competidores que estão velejando nas águas do Lago Paranuá têm entre 7 e 14 anos e fazem parte do programa Segundo Tempo, que visa inserir crianças e adolescentes na sociedade. O projeto Segundo Tempo tem o objetivo de socializar as crianças, tirar de áreas de risco. Então, o público atendido são crianças que moram em áreas de risco, sujeitos a uso de drogas e coisas piores, a criminalidade. Para participar do projeto, que é uma parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Esporte, as crianças e adolescentes devem atender a três requisitos. Devem estar matriculadas na rede pública de ensino, morar em áreas de risco e ter baixa renda. Lucas tem 12 anos e há 5 treina na modalidade vela. Nós antes ficávamos em casa, aí eu fazia o meu dever, eu ficava lá cuidando dos meus irmãos. Aí minha mãe pegou e colocou aí meu irmão na marinha. Aí vai colocar minha irmã agora. Acho bom para mim, para não ficar na rua, né? Raimundo é instrutor de vela e observa de perto a evolução dos garotos, no esporte e como pessoa. Eles mudam, como se diz, é da água para o vinho, né? O comportamento, é o aprendizado e a gente vê que o semblante dele muda, o semblante se abre, né? Em todo o país, o segundo tempo atende 12 mil crianças e adolescentes em esportes como vôlei, basquete, tênis e vela, por exemplo. O coordenador nacional do projeto diz que além dos valores e das habilidades esportivas, os estudantes têm direito a transporte para os treinos, acesso a refeições e aulas de reforço nas matérias que eles têm dificuldade na escola. De acordo com o comandante Barros, toda a disciplina e esforço das crianças que participam do projeto tem dado bons resultados. Temos atleta na Olimpíada, nós temos agora um atleta que está na Olimpíada de Londres, né? Agora, teve, então no meio esportivo há um crescimento muito grande. Vários atletas treinando para 2016, no levantamento de peso, nas lutas, no atletismo, né? Então nós esperamos, né? Que esse futuro seja brilhante e que cada dia possa crescer mais. Esporte, lazer, diversão. Mas tudo isso precisa de uma alimentação adequada que é oferecida pelo projeto Forças do Esporte. O Varjão é um bairro da periferia de Brasília que começou quando pessoas que não tinham onde morar ocuparam o lugar. O bairro já recebeu várias melhorias, como ruas iluminadas e linhas de ônibus, por exemplo. Mas existem áreas em que as ruas não têm asfalto, as casas são construções precárias de madeira e a luz elétrica vem de ligações irregulares. A população que vive aqui depende do estado para quase tudo. E foi aqui que o projeto Forças do Esporte encontrou o José Ias, uma promessa para o atletismo nacional. José Ias, o que é que significa esse projeto para você? Significa tudo. É que esse projeto mudou minha vida completamente, minha rotina dia a dia e tudo. Outros jovens do mesmo bairro também foram encaminhados ao projeto pelo Centro de Assistência Social do Lugar. Três vezes por semana, eles pegam um ônibus da Marinha e vão para o grupamento dos Fuzileiros Navais. Aqui no grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília, os meninos e meninas do Forças do Esporte têm à disposição toda esta área, as margens do Lago Paranoá, onde eles participam das oficinas de vela. Na piscina, muitos dão as primeiras braçadas da vida. Nas quadras poliesportivas, eles praticam basquete, futebol de salão e os menores de nove anos fazem recreação. Tem ainda uma pista de atletismo e um campo de futebol. Além da prática esportiva, os alunos recebem noções de civismo. E também de disciplina. Mas a parte mais importante para muitos deles é a hora da refeição. Em fila, eles entram no refeitório, pegam o prato e os talheres e se servem quantas vezes quiserem. O almoço é garantido por recursos que o Ministério do Desenvolvimento Social repassou para o Ministério da Defesa. Foram quatro milhões de reais para dar refeições três vezes por semana a 15 mil estudantes, que fazem parte do programa Forças do Esporte em todo o país. Tem arroz, feijão, uma carne e salada. Tem ainda um refresco e depois uma sobremesa. Uma alimentação que recarrega as baterias dos pequenos atletas, da força, velocidade e resistência, que para muitos desses meninos e meninas é a única refeição do dia. É o caso do Leonardo, que entrou para o projeto cinco anos atrás. É bom para o futuro, que a gente já aprende outras coisas, tem competição. E é bom para a gente. Aí vai, cada pessoa vai trazendo outra pessoa, isso que é bom. Alimentação, instrução e as atividades recreativas oferecidas pelo programa Forças do Esporte são complementos importantes para a prática esportiva. É assim que José Ias, o garoto do bairro pobre de Brasília, pode chegar muito, muito longe. Mês passado ele fez um teste junto com os fuzileiros navais, um teste de 12 minutos. E ele ganhou de todos os militares nossos, adultos do grupamento, muito bem preparados. Eu posso falar que ele é uma promessa para o Brasil. Não a nível de Distrito Federal, mas para o Brasil. E é assim que os fuzileiros navais querem que esses garotos levem o nome e a bandeira do Brasil para o pódio. O projeto é extremamente importante para essas crianças, exatamente por eles conseguirem estar fora dessa situação de risco, por não estarem em casa sem fazer nada. Continue com a gente, TV NBR Brasil nas Olimpíadas, rumo a 2016. Tchau, tchau.